O loteamento florais Leia 4 continua realizando o sonho de muita gente, como é o caso do Giovanni, trabalhando na colheita de cebola. Trabalho em roça de cebola, trabalho ajudante, trabalho montador de imóvel, trabalho durante a semana inteira na cebola. E aí no fim de semana, no tempo que sobra, a gente vem começar, né? Construir a nossa casinha aí, pra ver se a gente sai do aluguel, né? Inicialmente eu quero fazer dois quartos e o banheiro, né? E mais pra frente um pouco, quero fazer a sala e a cozinha, né? Porque agora mesmo tá meio difícil, o material tá tudo caro, né? As coisas tá tudo difícil agora. É bom, pra mim foi bom, né? Porque eu tinha comprado um lá, do outro lado lá, e aqui pra mim é tudo mais perto das coisas, de trabalho, de tudo, né? Já tem asfalto, já tem, aqui uns dias já chega energia, né? Já tem água, então é bom, né? Recomendo sim, pra quem quiser, eu mesmo já adiantei pra minha sogra um ali, né? Fiz a conversação lá, pra ela comprar um, tem uma colega também que já comprou outro, então eu recomendo bastante. Ele contou com a facilidade da Aracruz Imobiliária e da Norte Construtora para comprar o seu lote com prestações baixinhas. E nos finais de semana, ele e a esposa juntos trabalham na construção da tão sonhada casa própria. Faça como Giovanni. Venha realizar o sonho da casa própria no Florais Leia 4. Ligue e peça visita de um de nossos corretores. Loteamento Florais Leia 4. Paixão à primeira vista. Loteamento Florais Leia 5. A CIDADE NO BRASIL